Você já ouviu falar na Irmandade Illuminati? Você quer ganhar muito dinheiro, fama e poder? Quer saber sobre segredos das sociedades secretas? Junte-se a nós e tenha tudo isso em mãos. Se você nunca recebeu uma mensagem dessa por alguma rede social, ou você tem muita sorte ou usa a internet muito pouco. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia e hoje eu vou pedir uma atenção maior para esse assunto que está enganando várias pessoas. Não é de hoje que sabemos de golpes para tirar dinheiro das pessoas pela internet. Mas quando se fala em sociedades secretas, acaba deixando tudo mais preocupante, já que nem todo mundo conhece como são as fraternidades por falta de informações. Vamos começar falando sobre os Illuminatis. Essa sim é ou foi uma sociedade considerada secreta. Sua fundação aconteceu em 1776 na Baviera, Alemanha, mesmo ano da Revolução Americana. E o protagonista da ordem foi um professor alemão chamado Adam Weishaupt. Por ser o século do Iluminismo, as críticas contra a imposição da Igreja Católica estavam se espalhando por toda a Europa, ocasionando na criação de diversos grupos que defendiam o Estado Republicano para acabar com os privilégios do clero e da monarquia. A criação dos Illuminatis foi para formar uma sociedade de pessoas perfeitas, influentes e exemplares. Nessa época, um grande aliado de Weishaupt foi um barão chamado Adolf Franz Friedrich, um maçom que ajudou a estruturar a Irmandade Illuminati com a estrutura maçônica, já que a maçonaria era um grupo que estava crescendo e sabia ser discreta para evitar repressões. Por conflitos internos, como a acusação de o próprio Weishaupt ser um jesuíta infiltrado na ordem, a sociedade acabou oficialmente em 1788, junto com os decretos que o governo alemão também colocava para proibir o funcionamento dessa organização. Há quem diga que o grupo possa ter ressurgido ou sido reformulado, tornando-se uma sociedade paramaçônica. Como Gabriel Lopes de Rojas, que diz ter sido membro da sociedade, mas que se afastou em 2006. De qualquer forma, isso sim foi uma sociedade secreta, já que não sabemos da sua existência hoje em dia. Ao contrário do que muitos pensam, não há nada na maçonaria que seja referência dos Illuminatis, nenhum grau de nenhum rito, principalmente por a maçonaria ter sido criada antes deles. Mas, na Rosa Cruz, há morte, há graus Illuminati, que nada tem a ver com conspirações, mas sim uma sequência de estudos. Voltando para a internet, vemos muitos perfis de pessoas que também se intitulam maçons com a mesma conversa. Inclusive, muitos deles, tanto de maçons quanto de Illuminatis, curiosamente utilizam a foto do grão-mestre da grande loja da Rússia, Andrei Bogdanov, que já soube dos casos acontecendo no Brasil e até acham engraçado. Mas, para quem não é familiarizado com essas coisas, como saber se é verdade ou um golpe? Primeiro, ninguém te inicia online, em nenhuma ordem. A exceção é com a Rosa Cruz, mas mesmo assim, você precisa preencher um cadastro no site oficial da grande loja de onde você morar. E eles mandam para uma espécie de central, que no Brasil é a grande loja de Curitiba. Mesmo assim, não pedem para você pagar nenhuma taxa de valores absurdos antes de qualquer coisa. Mensalidades e valores de filiação, você pode saber melhor pelo site da Mork. Na maçonaria, sabemos que o convite é pessoalmente por alguém que você conheça. E mesmo assim, você passa por uma sindicância. Ou seja, envio de alguns documentos, conversas com membros de loja que foi convidado, e isso pode demorar meses até a sua aprovação. Para aí sim, saber dos compromissos, tanto de frequência quanto de taxas. Não é pagou, tá dentro. Isso não existe na maçonaria. Apesar disso, você pode encontrar muitos campos de cadastros em sites de grandes lojas ou grandes orientes maçônicos, que são as potências que administram as lojas. Mas isso não garante sua filiação, e sim informações para te conhecerem melhor e, quem sabe, acontecer uma proximidade futura que pode acabar na sua admissão. Com a situação que estamos vivendo, dificilmente alguém vai chegar até você e oferecer um futuro garantido cheio de riquezas, principalmente alguém que você nunca ouviu falar. Por isso, quando receber esses convites, desconfie, não deposite nenhum valor até que você possa ter certeza do que se trata. Na descrição do vídeo, tem alguns links que você pode se informar melhor. Lembrando, nenhuma loja maçônica admite também membros menores de idade. Se você gostou do vídeo, compartilhe o máximo que puder para acabar com esses perigos, que, infelizmente, ainda pode acontecer por toda a internet. Se você já recebeu um convite desses e tiver alguma dúvida, pode mandar para o contato do canal, pode deixar nos comentários ou então procurar alguma ação e pedir para esclarecer se isso é verdade ou não. Se inscreva no canal e dê um like para ajudar a gente a continuar trazendo informações para todos. Até a próxima. Um abraço.